Queremos agradecer através desse vídeo e deixar a nossa eterna gratidão a todos vocês que ajudaram de uma forma ou outra com nossa festa junina da Escola Maria Joaquina Serpa, que graças a todos que colaboraram a nossa festa foi um sucesso. Tigrada, estamos aqui na Escola Maria Joaquina Serpa, falando com ela, a CEO, a Socialite, Dona Estelle Serpa. Olha só, a escola está em festa como todos os anos, só que neste ano, devido a essa pandemia, ajudou um pouco a Estela, ou você se adaptou? Oi Cabelo, boa tarde, boa tarde, você nem sabe que hora vai rodar o vídeo. Então, tudo bem, oi Cabelo, tudo bem? Tudo ótimo. Então, a gente precisou se adaptar sim, com certeza, mas é o segundo ano, não é o primeiro. Segundo ano, ano passado, já foi drive-thru e esse ano, novamente. Mas o que você acha que é a drive-thru? A tua escola é uma escola de hippie, nós pobre que estamos assistindo aqui, comendo os conosquinhos, o que significa drive-thru? Não, me pergunte o que é drive-thru, você falou que ia perguntar para a Carla. Drive-thru, gente, para vocês que não entendem inglês, é... pesquisa no Google, eu também não sei. Mas enfim, você chega com o carro ali, pelo que a gente pode observar nas imagens, daí o motorista fica ali buzindo, o Zé Honório vem atrás do pinhão e acelera para ir embora. E já está se encerrando a festa hoje, qual é o resumo deste evento maravilhoso? Olha, graças a Deus, mais um ano de sucesso. Queremos agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a nossa escola, os pais principalmente, a equipe de colaboradores, né? É sempre um sucesso. E lembrando também, a gente não comentou, mas que o lucro, tanto que é que soube, que foi uma promoção que a gente fez, e dessa festa junina, é para nós reforçarmos a segurança da escola. Então o lucro será revertido para trocarmos as portas de segurança da escola. Vai ter porta giratória para desequitar os metais? Não, giratória não, mas vai ter porta com interfone sim. Mas foi um sucesso, graças a Deus vendemos mais do que o esperado, e acredito que o pessoal gostou, né? Que... acho que é isso aí. Sobrou muita coisa ali? Dava em levar os restos ou não? Já que não sobrou, sobrou só quentão, o restante foi tudo. Mas você sabe que nós pobres às vezes deixamos de comer para tomar um gole forte. Se sobrou quentão, é hoje que eu fico endrogado. Beleza, tem quentão aí, vamos lá tomar, então agora comemorar o sucesso da nossa festa. Tamo bem louco da cabeça hoje, valeu tigrado, até a próxima ocasião.